Música Tá porra, como é que estamos? Boa noite, tudo bem? Boa noite! Meus amigos, o ano começou e eu já tenho coisa pra agradecer. Nossa, eu vi o Big Brother ontem, meu preto, tinham que escolher, um bom, né? Tinha o que escolher numa galera, eu olhei e falei, nossa, as pretinhas vão sobrar. Já tô no Twitter aqui organizando, porra, ficou só a branquinha, eu vibrei, Toma, filha da puta, chupa! Vencemos, caralho! As pretinhas ficaram. Aí depois foi o outro. Três caras, fortão, bonitão, eu falei, ah, vamos pegar os bonitos, claro. Aí tinha um maluco que era motoboy, o outro era professor. E o outro era, tinha um namorado, era gay. Eu falei, porra, por favor, eu não te peço nada, Deus. Tire os bonitos. Meu irmão, tu tem que ver a cara do bonito. Ele falou assim, ó, sério? Meu irmão, eu tenho tanquinho, eu não vou? Eu falei, chupa, filha da puta, foi lindo, foi lindo. Eu fiquei feliz pra caralho. Aí eu pensei, 2024 vai ser top. Eu passei um réveillon maravilhoso pra casa de um amigo meu, que é o Paulinho e a Ela, que tocam uma banda de rock. A casa, foda, tinha um pump dentro da casa. Falei, é comigo, mesmo pra caralho, é nóis. Só que a casa de roqueiro, o cara tem, de animais de estimação, um cachorro que é mudo, o cachorro tem que fazer assim, ó. Se ele não olhar, ele faz assim, ó. Cachorro, um é mudo, o outro é cego, tu olho só. Mas não é mudo. Aí tu chama, ele faz assim, ó. Ele tá aqui olhando, ele faz assim. É só um olho. Eu falei, nossa, eu fiquei aberto, o cachorro não se fudeu na minha mão. Porra, eu chamava o nome do outro, o cachorro procurando aqui, ó. Eu fiquei mais tarde dele aqui, rodando ali, fiquei mais assim. Excelente. Dois bode, dois bode. E um bato. Aí, tomei um negocinho, tomamos um monte de chope. E aí eu vi que a pata, era uma pata. A pata era branca. Aí ele falou assim, quietinho, eu não sei como é que ela não me faz essa pata. Ele falou, bota daí. Lembra daquela mulher? Pato branco, daí. Falei, bota daí. Chama ela de daí. A pata botou um ovo, falei, vou comer. Falei, não, mas vamos criar pata. Falei, irmão, vamos comer ovo de pata. Vamos comer ovo de pata. Irmão, reveillon top. Bebemos que sua porra. E aí eu me lembrei que no ano passado, todos nós estamos com uma síndrome de criança. É homem comprando Playstation de Natal. A mulher botando roupa rosa pra ir pro negócio da Barbie. Falei, véi, vamos brincar. Todo mundo cheio do Guaraná. Vamos brincar. Os caras o quê? Um jogo que eu amasso. Que eu boto pra fuder. O quê? Imagem em ação. Excelente. Ah, meu irmão, eu dou aula de imagem em ação. Eu nem chamo de imagem em ação, eu chamo de image action, que eu amasso. Eu sou o cara. Então eu vou pedir pra vocês, alguém aí, porque agora tá na modernidade. Antigamente, lembra que tinha uma caixona? Alguém tinha uma caixa que trazia imagem em ação, tabuleiro? Agora tem aplicativo de imagem em ação. Eu queria que alguém aí, se alguém tiver, ou baixa agora. Eu até roteio minha internet, se não tiver. Rotei. Baixa aí imagem em ação. E eu vou fazer, pra vocês verem como eu amasso a imagem em ação. Chegou o momento da festa que saiu pra mim, era... Samba e enredo. Aí você pensa, queridinho, como assim? Olha como eu sou foda. Samba. Cara, régua eu. Samba e enredo. Samba e enredo. Pô, eu dou aula disso, cara. Nossa. Irmão, eu amo imagens em ação. Espero que alguém esteja baixando essa porra aí, pra gente fazer. A brincadeira, tá todo mundo assistindo aí. E aí, a gente fez os votos. Minha mulher, fizemos os votos pra esse ano de 2024. Minha mulher quer engravidar. Eu falei, beleza. Só que nós estamos 11 anos casados. Então, não tava, né? Transando, que sua porra. Eu falei, mas eu quero fazer um pretão. Eu não vou dar uma fodinha, não. É só catucadão. Eu não quero... Ela falou, é, vem por quê? Porque às vezes, não é, eu quero fazer um pretão. Dublecão. Só que a minha mulher é loira. Então, a chance é... Nossa, tem ru de deboche, né, moça? Aí eu falei pra ela, ó. Quando virar o ano, é só transão top. Ela falou, beleza. Nem quero transar aqui em casa. Quero ir pro motel. Vamos pro motel. Moleque. Tapa na cara, estrangulamento, puxão de cabelo. Mas em mim, que eu tô careca. Ela me... Foi ela que me bateu. Eu falei, não era essa a minha ideia. Minha ideia era eu te amassar. Ela falou, o filho vai ser branco. Eu falei, eu não quero. Ela falou, você vai ver. E a mulher, quando tá afim de transar, meus amigos. Você pede pra mim, vamos transar mais. A mulher fala, você quer transar mais? Deixa comigo. Minha mulher tomou vinho. A mulher tão rindo. A gente, meus amigos, a gente bebe. A gente fica bebo. A gente chega em casa, deita, dorme e ronca. A mulher bebe. A bebida vai pra xereca direto. Ela vem com a cara de tesão. Eu vou fuder hoje. Oi? Vai fuder quem? Eu não vi nenhuma merda. Você quer me fuder? E o homem com tesão é a cara de idiota. O cara fica assim, ó. Aí a mulher fala, eu não vou dar não pra ele, não. A mulher com tesão, ela fica num silêncio, só te olhando, dentro do teu olho. O cara fica assim, o que foi? Vai tomar banho. Aí eu falei, por quê? Ela falou, ah, por quê? Porque eu vou te fuder todo hoje. Falei, no meu cu não. Não, não. Você também não fez nada demais pra ganhar meu cu. Ela falou, vai tomar banho. Tomei banho. Voltei, ela falou, bota aquela cueca que eu gosto. Aí eu botei a cueca. Voltei. O meu pau falou, eu acho melhor a gente não ir. Tá? Ela não é assim. Meu irmão. Eu deitei. Ela veio tirando a cueca pelo meu pé aqui. Voltou. Ela deu uma lambida. Eu nem sabia que era sensível. A sola do pé. Quando ela deu uma lambida pra mim, ela fez assim, ó. O meu ovo juntou no corpo, falou, irmão, o que é que tá acontecendo? Não é a mesma pessoa. Eu falei, calma, tá tudo bem. Ela fez assim, ó. E a mulher, o homem, ou a gente transa ou a gente fala. A mulher consegue falar, olhar no teu olho e se mexer ao mesmo tempo. A gente não consegue, não. O cara, ou o cara bota, ou o cara grita, ou o cara bate. A mulher tá aqui, o cara tá assim. Ela fala, bate. Ele para. Ela fala, fala alguma coisa. O cara fala, tá gostoso aí. Bate. Mete. A mulher não, irmão. Eu deitado, ela veio me olhando. Mulheres, a gente não mantém contato visual com vocês, senão a gente goza. Ela fica, olha pra mim. Você tá pensando o que, seu filho? É da puta. Hã? Hã? Olha pra mim. E eu assim, ó. Olha pra mim. Olha aqui no meu olho. Meus amigos, a gente não consegue acertar o buraco, nem olhando. A gente fica assim. A mulher pega a fala, você vai enviar agora. Tá gostoso, tá? Tá bem quentinho, né? Ó, botei e tirei. E aí? O cara fica assim, ó. Meu Deus. Gente, eu não quero mais, não. Ela fala, olha pra mim. Olha pra mim. Você não queria só o fodão? Então agora vai ter o fodão. Ó aqui, ó. Ó. O cara fala, meu Deus. Se ela errar o buraco, vai quebrar meu pau. Eu quero ter filho. Ela fala, foda-se. Filha da puta do caralho. Eu falei, filha da puta, né? Filha da puta mesmo. É o quê? Ela fala, não. Faz o que você quiser aí. Cintura. E eu já aqui, ó. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha o que eu faço com você. Olha o que eu faço. O cara vai gozar. A cabeça da rola começa a... Ela fala, não é pra gozar agora. Eu tô sentindo. Pode segurar. Meus amigos, uma dica pra quem não quer gozar rápido. Desvia o foco. Trava o cu. Trava o cu. O cu trava a rola. Fala, nossa, reset. Deu reset. Eu travo o cu da reset na rola. Eu tô falando a experiência própria. Eu travo o cu da reset. Agora eu vou virar. Eu falo, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais, não. Já quero estourar a champanhol. Ela falou, não, não, não. Eu aqui. Cabeça pra lá. Aí ela sentou de costa. Aí, meu irmão. Um popozão gigante. Ela senta aqui, ó. Bota a perna pra frente. O cara com a perna aberta, que já não é bom. E ela te olha. Antes de botar, ela te olha. Fala, você quer? Arrolou uma estaca. Quando ela deu aqui, a rola escorregou. Mas dobrou só a cabeça. Falei, ai, caralho. Não faz isso, não. Ela fala, calma, que entrou. Que a rola escorrega, né? Faz assim, ó. Eu pego na cintura. Eu nem vou pegar a mão na cintura. É só pra não sair tudo. Porque se sair tudo, na volta, ela sentar, ela quebra no meio. E o problema não é a dor. Porque a dor a gente aguenta. O problema é quebrar a rola, tu pegar o atestado médico e entregar no RH. Que é a mulher que tá lá. O cara chega no trabalho. RH, pode entrar. Tudo bem? Faltei ontem. Tive um acidente doméstico. Tá aqui o... O atestado médico. Não precisa ler, não. É o que tá aí. RH, pega. Sua esposa bebeu? Porque, meus amigos, a mulher bebe outra. A mulher bebe... A gente tira... Eu tiro todos os anéis pra transar. Pra não dar aquela beliscada, né? A minha mulher é com a aliança aqui e a dela tem uns... Umas pedrinhas. Quando ela deu uma aqui, ficou cinco marcas de caminhão, assim, ó. Vum! Eu falei... Ela falou, o que foi? Eu falei... Segue a vida aí. Aí ela comprou um gelzinho. Que era um gelzinho pra botar no... Na cabeça do jampo. Na cabeça do jampo. Ela botou o gel... O gel era um gel que... Retardante. Ela botou o gel... A rola começou a voltar. Ela falou, o que foi? Eu falei, você colocou retardante e ela tá retardando. Alguém aí baixou? Antes de finalizar. Porque já tá acabando o meu tempo. Alguém baixou o negócio do... Imaginação! Baixou? Toma, filha da puta. Bota aí, pai. Vem aqui, senão todo mundo vai saber. Senão a turma vai saber o que é. E você vai dando dica. Como é seu nome, irmão? Arthur. Arthur. Palmas pro Arthur aqui. Que foi o único que... Arthur. Parece que o Gartanhã... Gerar a palavra nova. Toma. Presta atenção. É... Ah, já tá o tempo rolando. Meus amigos, ó. Presta atenção, hein. Nós temos poucos segundos. Dormindo. Baixadinho. Dormindo. 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 Baixadinho. Dominando. Dormindo. Altinho. Dormindo. Dormindo. Toma, ó Toma, eu tenho nove segundos, porra Pega Só bom que sou uma porra nisso Nossa, ó Ó essa Por emergência? Como eu faria? O de emergência é isso aqui Então do ônibus Irmão, eu domino Nossa, a geração é uma raça E eu bebo, sai a sua foto Eita, ó essa Calma Trampolim Eu sou bom que tá porra Eu sou bom que tá porra nisso Eu sou bom que tá porra Nossa, vou mandar só uma Porque eu tô amassando, ó Faltava 34 segundos Tá porra Eu, meu irmão Jogou no meu time Ah, ó essa Facião Filho da puta Cisne negro Poxa Olha, eu vou dar tempo Que eu entrego Cisne negro Não, eu gosto, eu gosto Já dá uma puta Ela manda cisne negro O cara bota garça Garça é branca, porra Então me Urubu Urubu teu cu Urubu Urubu teu cu Ó, essa eu perdi Mas valeu, valeu Foi um bom entretenimento de hoje Meus amigos Muito boa noite Feliz 2024 Pra geral Esse ano vai ter top Arthur, toma Muito obrigado, Arthur Tamo juntas Música 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 Música